Lula, Lula, o seu lugar é da missão! Lula, o seu lugar é da missão! Bota a pata lá! O que você está na rua e o que você está na frente do hotel, onde está hospedado o presidente Lula. Procede a informação de que esse hotel é um dos hotéis mais chiques de Londres e que o presidente do Brasil e a primeira dama estão hospedados na chamada suíte real? Isso, esse é um hotel que fica no bairro de Mayfair A educação merece emprego A educação na rua Só mais uma vez os professores entraram em greve E os mais afetados são os alunos, são as crianças, os adolescentes Seus pais trabalham e eles não tem onde ficar Durante o horário que eles deveriam estar nas escolas Por outro lado também o presidente Lula fez uma viagem ao Reino Unido Onde nesse sábado dia 6 ele participará da coroação do rei Charles III E foi recebido com alguns protestos Vocês estão vendo protestos aqui em Brasília Nas ruas dos professores manifestando E lá também protesto contra a presença de Lula no Reino Unido Peço você que compartilhe esse vídeo, se inscreva Seja muito bem-vindo ao nosso canal E quero saber de vocês A real opinião de como está esse governo Como é que está andando esse governo Sua opinião é muito importante Compartilhe e seja muito bem-vindo As mulheres se preparem Está encerrada esta cerimônia Pedimos a todas e todos que aguardem em seus lugares a saída Não está encerrado meu caro amigo Reabra os trabalhos E aí Obrigado.